Oi! Oi Bloxies! Aqui é a Bloxie Mila para mais um vídeo de item grátis aqui com vocês no canal. Se liga que é a notícia! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho se vocês gostam de item grátis. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ganhar dois itens novos aqui nesse novo mapa do Roblox, que é um mapa do Wimbledon. Pra quem não sabe, o Wimbledon é um campeonato na Inglaterra de tênis. E o primeiro item que a gente vai pegar, gente, é um boné. Esse boné, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que, olha, passear pelo mapa, eu vou dar um zoom out, ó, dar um zoom out no mapa. A gente vai mandar um beijo pro Marte e pro Vitor, que estão aqui no mapa comigo. Ó, a gente dá um zoom out, a gente vai ter que achar, galera, sete bolinhas de tênis, tá? Ó, tem uma ali, acho que é uma bolinha ali, acho que é, vamos lá. Vamos lá pegar aquela bolinha de tênis lá do outro lado da rua. Ó, eu tô bem pequenininha porque eu dei um zoom out na tela, bem fácil de pegar dessa forma. Esse é o primeiro item, tá, gente? Vou mostrar pra vocês onde estão as bolinhas e depois a gente vai pegar o segundo item, que é uma raquete de tênis. É uma raquete de tênis dos anos 1880, eu acho que é, gente. A próxima bolinha deve estar, ó, tá ali no canto. Tem uma ali do fundo das quadras, uma aqui na rua, e tem uma ali, vocês estão vendo, do outro lado da rua? Tá, então vamos lá pegar a do outro lado da rua. Nossa, eu até me perdi aqui, não tô nem me vendo direito, porque é tão pequenininha que eu tô. Tá, tá do outro lado da rua. Ó, tem um telão ali passando imagens ali dos campeonatos de Wimbledon. Tá, peguei, ok. Agora faltam quantas? Faltam três, tá. Eu peguei, essa foi a quarta bolinha de sete, faltam três bolinhas. Deixa eu ver, ah, tem uma lá no fundão. Tá, vamos lá, tem uma lá no fundão. Ah, não, gente, entrei aqui na quadra, pera. Tá, saí da quadra, tá ali no fundo a bolinha, ó, entre aqui os... Entre as quadras tem uma. Faltam quantas, gente? Faltam duas. As próximas, não tão difíceis, tem uma dentro da loja. É dentro da loja? Ah, quase passei de novo por cima da quadra, gente. Tem uma dentro do estádio, esse aqui, ó, esse estádio aqui. Vamos entrar. Ok? Gente, a bola fica aqui à esquerda, você entra, aqui, ó, ali em cima, na plateia. A gente vai ter que subir na plateia pra poder pegar. Então, vamos lá. Tá, gente, ó, subi aqui na plateia. Ai, peguei a bolinha, peguei. Peguei a bolinha e a outra, galera, é saindo aqui do estádio. Tá, o Matt vai me pegar essa daqui e ele pegou a outra. A outra fica nessa Wimbledon loja. É a loja do Wimbledon, né, que é o campeonato. Ó, a última foi essa daqui, gente, tá dentro da loja. Certo, ó, ganhei o emblema e ganhei aqui agora o boné. Muito lacre, gente. Fácil de pegar. Agora, gente, a gente vai para o próximo item. O próximo item é uma raquete dos anos 1880. Não é uma raquete como a gente conhece hoje, uma raquete de tênis antiga. Mas, assim, gente, achei muito lacre pra pôr nas costas. É essa raquete que vocês estão vendo aí atrás das costas. É o item de costas na bonequinha da Cami na capa do vídeo, certo? A gente tem que entrar, gente. Entra, Vitor. Tá, eu vou jogar com o Vitor, porque o Vitor é lagado e dessa forma eu vou ganhar a partida. Gente, eu tô duplando aqui por cima, mas quando eu falei isso na gravação do vídeo, o Vitor falou, Ah, Fimila! Beijo, Vitor. Love you, chuchu. Gente, tem que apertar a barra de espaço pra poder sacar e pra poder rebater a bola, tá bom? O que vocês têm que fazer, gente? Pra ganhar a raquete de tênis, vocês têm que chegar no nível 4 de experiência do jogo. Esse nível 4 de experiência do jogo é super simples de chegar. Você tem que apenas jogar aí mais ou menos o que eu joguei. Foram umas 7 partidas do jogo. Se você ganhar a partida, você ganha mais experiência. Como vocês viram aí, eu tô no nível 2. Joguei o quê? Joguei uma partida? Joguei uma partida, tô no nível 2. Vou jogar de novo, porque eu ganhei. Vocês podem, galera, ou jogar com um amigo e combinar com ele que você ganha o tempo todo e depois ele ganha o tempo todo. Ou vocês podem também ir com o bote. O bote, gente, é bem noob, tá? Eu joguei uma partida com o bote, galera, ele mal vai buscar a bola. Ele fica... Eu não sei, eu acho que ele é lagado. Parece que o bote é lagado. Mas enfim, ó. Tô jogando mais uma partida aqui com o Vitor. Vamos ver que nível que eu vou chegar. Eu sou a cor verde, o Vitor é a cor roxa, tá? Vamos lá. Tô com 30 pontos. Quando eu fizer 40 pontos, eu ganho a partida. E daí, a gente vê que nível que eu tô. Mas como eu falei pra vocês, a conta que eu fiz foi mais ou menos de 6 a 7 partidas pra poder chegar no nível 8. No nível 7, desculpa. Não, nível 4, galera. Nível 4 de experiência aqui no jogo pra ganhar a raquete. Tá. Eu cheguei com 40 pontos. Mais um ponto e eu vou ganhar agora. Vamos lá? Olha no fundo de quadra. Ganhei mais um ponto. Vamos ver? Fiquei aqui com nível 3. Quando eu chegar no nível 4, eu volto com vocês. Galera, cheguei. Nível 4 de experiência. Ganhei aí, ó. A recompensa, que é essa raquete de 1880. É o item UGC. Grátis no Roblox. Se você vem aqui e joga essas partidas. Vem pegar, gente, os dois novos itens aqui no jogo. Vale super a pena. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se vocês gostam de muita diversão dentro e fora do Roblox. E, claro, se vocês querem sempre ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na plataforma Roblox. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijocas da Mila. Beijo, Marte. Beijo, Vitor. Beijo, Marte.